Fala galerinha, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês alguns produtos do Pokémon. Este é o carrinho do Pikachu, olha que lindinho. Esta é uma edição especial do Pokémon Dreamtomica. Vamos abrir. Olha o carrinho do Pikachu, que lindo. Cheio de detalhes. Aqui em cima são as orelhinhas. Aqui nos faróis são os olhinhos do Pikachu, a bochechinha do Pikachu, o detalhe do raio do Pikachu e essa parte é a parte de trás. Muito legal. O próximo brinquedinho é este aqui, o Pikachu. E aqui atrás mostra que são oito tipos de personagem que podemos tirar nesta caixinha. E o nosso é o Pikachu. Não é uma caixinha surpresa, você pode escolher. Vamos abrir. Aqui contém um docinho, adesivo. Neste adesivo tem informações sobre o Pokémon, sobre o Pikachu. Muito legal. E vamos abrir nosso Pikachu. Ele está cantando e segurando uma nota musical. Que lindinho. Pika Pika. Pika Chuuu. E aqui embaixo tem este buraquinho, que você pode brincar como o dedoche. Oi pessoal, tudo bem? Vamos cantar? E o próximo Pokémon é este aqui. É o Mega Latias. Ou em japonês, Mega Latias. Este aqui é da mesma coleção do Pikachu. Neste adesivo aqui do Mega Latias, contém as informações sobre ele. E este aqui é o nosso Mega Latias. E você pode colocar o dedo aqui e brincar. Adorei o Mega Latias. Tchau, tchau. E o próximo Pokémon da mesma coleção é este aqui. O Dialga. Ou em japonês, Diaruga. Vamos abrir. E este aqui é o adesivo do Dialga. E este aqui é o nosso Dialga. Cheio de detalhes. E aqui também você pode colocar no dedo. E o próximo Pokémon é este aqui. Aromatice. Em japonês, Fure Fuam. E este Pokémon é desta coleção. Contém no total doze personagens. E este aqui é o adesivo do Aromatice. Contém as informações aqui embaixo. Aqui está o Aromatice. Que lindo este Pokémon. O poder dele é de soltar vários tipos de cheiros. Deve ser muito legal. Porque você pode enganar os seus adversários. Próximo Pokémon é este aqui. Slegal. No Japão se fala Numeiru. E ele é da mesma coleção do Aromatice. Vamos abrir. Aqui está o adesivo do Slegal. E este aqui é o Slegal. Este Pokémon parece um caracol. Estes chifres aqui do Slegal é um poderoso radar. Este é o poder principal dele. Vamos procurar o pessoal. Cadê todo mundo? Vou usar o meu radar. E o próximo brinquedinho do Pokémon é este aqui. Uma mini enciclopédia ilustrada. E são três modelos. E o nosso é este aqui. O número três. Então, uma balinha. Então, uma balinha. Contém este adesivo. A enciclopédia. E contém estes cartões. Vamos grudar aqui o adesivo. Ficou assim. Aqui está os dados do Rupa. Nesses quadradinhos. Só que está em código secreto. E somente este leitor portátil do Pokémon que poderá ler as informações secretas. Então, é só abrir assim. Abrir tudinho. E a gente coloca aqui dentro do leitor de dados. E vamos conseguir ver as informações. E aqui contém as informações secretas do Rupa. Aqui é o tipo do Pokémon que ele é. Que é fantasma psíquico. E aqui embaixo estamos lendo as informações do peso dele. Que é nove quilos. E aqui está mostrando a altura dele. Que seria 0.5 ou 50 centímetros. Assim ele fica fechadinho. Assim você não consegue ler as informações. E para você poder ler é só abrir. Vamos abrir para ler as informações do R-Sales. Vocês estão vendo que não aparecem as informações? Aí a gente vai colocar aqui. Tcharam! Vamos apertar o botãozinho. Tic! Vamos conseguir agora ver o que está escrito. O tipo do Pokémon do R-Sales é N. N de normal. E o peso dele, aqui está falando que é de 320 quilos. Vocês estão conseguindo ver? E aqui está falando que ele mede 3 metros e 20 centímetros de altura. É muito grande o R-Sales. É um Pokémon muito forte. Vamos guardar as informações secretas. Então galerinha, este foi o vídeo sobre os brinquedos do Pokémon. E não se esqueçam, se gostaram do vídeo, clique em gostei. Favorita e compartilhe com seus amiguinhos. E se você é novo no canal, se inscreva para receber os vídeos todas as semanas. Muito obrigado por assistirem. Até os próximos vídeos. Tchau, tchau! Tchau, tchau!